O Rangel, estão reclamando do descaso com a Praça da Amizade. Diz que a situação lá tá bem sucateada, que a praça já não passa por uma reforma há muito tempo. Antes, né, dessa pandemia, a praça era muito utilizada pra prática de exercícios físicos, pra idosos, moradores de uma forma geral, e agora parece que a praça tá abandonada mesmo. Bora ver na reportagem. Apesar de se chamar Praça da Amizade, ela não tá tão amigável assim. Pras crianças, brinquedos quebrados. Pros idosos, equipamentos abandonados. As sucatas estão jogadas no quintal de uma escola. Mato crescendo pra todo lado. Pichação, abandono. Tudo isso deixa o seu Wellington apreensivo e triste. Não parece praça, parece mais um terno baldio. Uma praça tem que ser tudo bonitinho, postal. É o cartão postal do bairro da Pessoa Mora. E já faz tempo que a situação é essa. Não é fruto da pandemia, não. A praça já não recebia manutenção, segundo o seu Wellington, há pelo menos um ano. Os alambrados das quadras estão abertos. Os equipamentos de musculação enferrujados. Eu tô com a dona Glória aqui, ela faz parte do João Pessoa Vida Saudável, que é um projeto que tem várias praças de João Pessoa, onde professores de educação física vêm e treinam geralmente com idosos na parte da manhã e no fim da tarde. E um dos grandes problemas que eles enfrentam aqui na Praça da Amizade é esse trecho aqui, que não é o único trecho que está assim, onde o calçamento para e acontece isso aqui, olha só. Um buraco enorme aqui no calçamento. Dona Glória, explica pra gente qual o grande problema que vocês enfrentam aqui. O problema é esse pedaço que é quebrado, como todos vão ver, e mais algumas coisas também. Esse pedaço aqui eu chamo de acidentável, porque a maioria são idosos. No que a gente vem aqui, a gente às vezes vem fazendo um exercício que não pode parar, mas a gente tem que parar aqui e pode chegar ali, dar uma esquecidinha ou não e tropeçar, cair pra lá e a maioria das pessoas são tudo de idade e isso corre um risco muito grande e eu me preocupo. Os moradores procuram a prefeitura, mas não contam com uma resposta do poder público. Enquanto isso, a dona Glória vai sentindo medo de caminhar pelas vias calçadas da praça. Não só por causa dos buracos, não. A gente já está muito frágil na idade, ainda mais correndo o risco de levar a queda. Aí eu acho isso assim também um descaso, porque essa praça é visível pra todo mundo. Enquanto o poder público não vem resolver os problemas, a praça segue assim, nada amigável pros moradores do Rangel. Tão triste ver uma praça como essa nessa situação. Olha, gente, eu não estou falando nem tanto de reforma, porque a gente sabe que reforma exige a ilicitação, exige verba pública e eu sei que está difícil dinheiro nesse momento, inclusive pra prefeitura, né? Eu estou falando da limpeza, do cuidado, de tirar essa sucata, esses equipamentos que estão quebrados. Tira daí. Tira daí porque nenhuma criança se acidenta, nenhum idoso se acidenta. Dá uma limpeza aí, minha gente. Isso não custa dinheiro. Isso é um serviço que teria que acontecer regularmente. A população não tinha nem que estar aí chamando a equipe de reportagem pra conseguir algo que já deveria acontecer, normalmente, que é a limpeza e a manutenção. Nós entramos em contato com a CEDURB, que é a secretaria responsável pelas praças, né? E a resposta que a gente teve é que as equipes executam de forma periódica ações de zeladoria nesses espaços. Aí eu pergunto, CEDURB, será que essas equipes estão fazendo esse serviço aí na Praça da Amizade? A gente vê que o alambrado da quadra tá destruído, que o mato tá enorme, lixo, né? O piso quebrando. Isso não acontece da noite pro dia, né? A CEDURB diz ainda que os serviços seguem um cronograma e todas as localidades são contempladas. Eu acho, CEDURB, que pularam aí a Praça da Amizade do Rangel. Eu acho que alguém esqueceu essa praça porque não é possível que essa praça esteja num cronograma, que ela seja contemplada e que ela esteja assim. Eu acho que uma resposta dizendo que vai cobrar do setor responsável esse serviço é melhor do que dizer que ele não tá acontecendo, porque a gente tá vendo aí nas imagens que o problema está acontecendo. Então a gente espera trazer aqui a notícia de que a praça tá precisando de uma reforma, tá? Mas que pelo menos ela tá limpinha agora, porque a gente sabe que essa situação não é de hoje. Ó, lembrar pra você de casa que daqui a pouco eu vou...